Receita de bolinho de chuva da vó Creuza. É o melhor que tá tendo. E os ingredientes são duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de queijo ralado, meia xícara de açúcar, uma pitadinha de sal, outra de pó royal, 200 ml de leite e dois oiutos caipira com restinho de bosta. Você começa quebrando os dois oiutos e depois você bota em outro recipiente. Vai que tá choco, né? Depois você bota meia xícara de açúcar e dá uma mexida no trem. Depois você bota uma pitada de sal, meia colher de pó royal e torna a mexer o trem. Joga xícara de queijo ralado e mexe de novo. Eu mexendo aí, ó. De tanta senhora fazer pão de queijo, a mão da senhora vira um pão de queijo, vó. Ah, cala a boca, calangão branco. Adicione o leite e se sobrar um tiquinho, bota o neto pra beber, porque desperdício é pecado. Babou tudo, porcão. Aí você vai chuchando a farinha de trigo até o ponto que dá pra fritar. Aí, ó, vai colocando e mexendo. Aí, ó, olha o cezeio o tanto que eu sou craque. Vai ter que dar bolinho pros vizinhos. Vai dar muito bolinho mesmo? Vai, aí eu dou, eu dou tudo pros vizinhos. A senhora o quê? Dou tudo pros vizinhos. Deixa eu ver se ficou bom. Tira essa mão de bunda zebra daí, Gustavo. Nem mais retorno. Agora é só colocar pra fritar no óleo quente. Eu pensava que o formato, a gente que fazia na mão mesmo. Você não sabe nem a hora que você tá com forma. Precisa moldar eles não, eles vão ficar redondinhos sozinhos mesmo, olha. Depois de frito, é só colocar na, na, no açúcar com canela. Aí, ó, o trem já tá pronto. Hum, bom, hein, bom? Realmente, eu sou foda pra caramba. Eu sou foda pra caramba.